Quer saber quem vai ser o novo Pantera Negra no próximo filme do UCM? Quer saber de todas as novidades e notícias? Fica no vídeo! A morte do Shadow Eke Bozeman foi uma grande perda, principalmente dos fãs do Pantera Negra, dos fãs do ator. Eu era muito fã do ator, cara. Nessa nova geração aí, eu achava Shadow Eke Bozeman um dos melhores, se não o melhor ator. O cara era completo, cara. E não foi só o papel de Richiella que ele fez, que ele foi muito bem. Fiz outros papéis em outros filmes que ele mandou muito. O cara era um ator completo. E mais, várias pessoas que trabalhavam com ele, como outros atores, produtores, diretores, roteiristas... Diziam que ele era um ser humano sensacional, um agregador de valores, um cara gente boa. Todo mundo queria trabalhar aí com o Shadow Eke Bozeman, um cara nota 10. Mas a vida tem que continuar, e Pantera Negra 2 tá aí, justamente pra honrar aí o Shadow Eke Bozeman, o Eterno, Hechala, Pantera Negra... E essa batata quente ficou aí nas mãos do Kevin Feigella, todo poderoso do CM, diretores e produtores, e principalmente Ryan Coogler. Cara, meu, se fazer um filme tão bom como o primeiro filme, Pantera Negra, é uma missão difícil. Ainda mais sem Shadow Eke Bozeman. Cara, é uma missão muito difícil. Mas eu tenho certeza que todos esses profissionais vão se empenhar muito pra entregar um filme sensacional e um novo Pantera Negra tão bom como o Shadow Eke Bozeman. Chegaram a falar que iam fazer Pantera Negra 2 com o Shadow Eke Bozeman em CGI, computação gráfica... Mas logo essa notícia foi desmentida por Kevin Feigella, Ryan Coogler e outros profissionais que trabalham aí na produção de Pantera Negra 2. Graças a Deus, graças a Deus. A gente nem tem tanta tecnologia assim. Se você fazer, por exemplo, uma despedida com computação gráfica, com CGI, cenas pós-créditos, cenas de filme, cenas de erros com o Shadow Eke Bozeman se despedindo do manto de Pantera Negra, ainda vai. Mas um filme todo, ah, não vira não, cara. Não ia ficar legal mesmo. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Vários sites de cultura pop têm vinculado notícias aí a respeito do substituto de Shadow Eke Bozeman, do posto de Pantera Negra. E lógico, essas teorias aí vão se confirmar. Uma delas vai se confirmar. E eu trouxe aqui as três principais. Pra mim, com certeza, vai ser uma das opções que Ryan Coogler, Kevin Feige, os diretores e produtores de Pantera Negra 2, utilizarão para substituir Shadow Eke Bozeman. A primeira notícia tem ganhado muita força, muita força mesmo. É que M. Baku, que é um guerreiro de uma tribo rival à tribo do Pantera Negra, que lutou aí com o Shadow Eke Bozeman, com o Hechala, pelo trono de Wakanda, se torne o novo Pantera Negra. Ovo, seria bacana demais, hein? O ator, o Edson Duke, manda muito bem esse personagem. Também agrada muito as pessoas. Agrada muito ao público, aos fãs. Eu penso que seria, tipo, uma luta tribal entre ele e o Shadow Eke Bozeman, e ele vencendo o Shadow Eke Bozeman, se transformando no novo Pantera Negra. Outra notícia que é muito vinculada também, e eu torço muito pra que essa notícia se torne realidade. Que essa seja a opção que Ryan Coogler escolha para substituir Shadow Eke Bozeman no Poço de Pantera Negra. Michael B. Jordan, isso mesmo. Michael B. Jordan, esse ator aí, manda muito bem. Weed, o cara é sensacional, o cara manda muito bem. Ele era o vilão, que monger, cara. Eu penso assim, se ele for a opção escolhida, eu não torço, torço pra que essa seja a opção escolhida, vai agradar demais os fãs, o público. Cara, o cara mandou muito no filme, sendo um antagonista do Rei de Charo, fazendo o que monger. Seria aí, uma jornada do vilão se redimindo dos seus crimes, se transformando num herói, pra ser mais exato, se transformando no Rei de Wakanda. O novo Pantera Negra. E essa opção, pra mim, é a melhor. Mas a notícia mais divulgada, e com certeza, pra mim, essa vai ser a opção escolhida pelos diretores, produtores, o Kevin Feige, pra substituir aí o Pantera Negra. A sua irmã, Shuri, vivida por Letitia Rich, seja a nova Pantera Negra. Ela é uma sucessora natural ao trono de Wakanda. Ela que é uma gêmeo, sentindo, ela é muito inteligente. Ela é o Tony Stark de saia. Cara, ela manda muito bem, cenas de luta, a tecnologia dela, da armadura do Pantera Negra. Nos quadrinhos, ela já substituiu Pantera Negra por um tempo, se transformando na Rainha de Wakanda, a Pantera Negra. É uma opção muito interessante, uma opção lógica. E com certeza, se ela for escolhida, vai agradar também muito ao público e aos fãs. E para mim, eu tenho quase que certeza, e eu cravo, cara, eu cravo. O próximo Pantera Negra será a Pantera Negra, será a Letitia Rich, a Shuri. Agora eu vou te pedir, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sino de notificações, compartilha o vídeo e, principalmente, comenta o vídeo. E aí, na sua opinião, quem deve ser o substituto do Rei T'Challa, o Pantera Negra, de Chadwick Boseman, na continuação do filme, Pantera Negra 2. Deixa a sua opinião, ela é muito importante para o entretenimento. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado do conteúdo. Até o próximo vídeo, fiquem com Deus, valeu!